Então agora estamos aqui, chegada do último popa para a chegada da sétima regata Juninho está na liderança, o espanhol Juan Deben é o fabricante dos barcos Celtic, está em segundo Em terceiro está Juliana Duque e o Rafael Martins O Damian Borras Camps vem em quarto Em quinto está o Felipe Rondina E o vento diminuiu bastante Então está mais tranquilo e mais aberta a disputa Muito bem, a gente vai ter que dar uma reposicionada para não ficar muito perto Para não atrapalhar os atletas, mas a gente já volta com mais informações para você